Olá assinante e não assinante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Software da Hora. Neste vídeo você vai aprender a conversar com mais de uma pessoa durante uma ligação telefônica e a transformar o seu notebook em um roteador Wi-Fi. Para conversar com mais de uma pessoa durante uma ligação, você precisa utilizar um recurso chamado Conferência. O bom é que o mesmo está presente em vários celulares, incluindo até mesmo aparelhos sem Android. Para utilizar esse recurso é só ligar para uma pessoa e após ela atender solicitar que aguarde um pouco. Aí é só tocar nesta opção e ligar para outra pessoa. Após ela atender, é só tocar nesta opção e colocar o papo em dia. Este recurso é muito legal e serve para economizar em algumas situações. Mas atenção! A forma de realizar a conferência muda conforme a marca e o modelo de smartphone. Seja curioso e veja como funciona no seu aparelho. Vamos passar para o segundo assunto deste vídeo, que é transformar o notebook em um roteador Wi-Fi. Para isso, você precisa instalar no seu notebook um programa chamado Connectify. Para simplificar o processo que seria necessário para baixar o Connectify no seu notebook, eu deixei um link na descrição. Após clicar no link, fazer o download e instalar o programa, será necessário reiniciar o seu notebook. Após o reinício, siga esses passos para realizar a configuração. Inicialmente, permita que o aplicativo tenha acesso à rede. Após isso, entre no aplicativo, dê um nome para a sua rede e defina uma senha que tenha no mínimo 8 caracteres. Feito esses processos, é só clicar em Start Hotspot e conectar o seu smartphone ou tablet à rede gerada a partir do notebook. Veja que o acesso à internet funciona perfeitamente no smartphone. Para desconectar, é só clicar em Settings e por fim em Stop Hotspot. Você pode deixar dicas para tutoriais, vlogs e dúvidas na descrição. Espero que tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!